Não existe decadência maior que a camisa do Elvis Presley, não serve mais, né? Elvis não vai ir. Acho que não quero nenhuma dessas. Vamos ver isso aqui, foda-se. Júlio, por que você anda com a RG no bolso? Você já foi atendida como indigente na Santa Casa? Faz diferença. Tem uma fila para os indigentes e uma fila para que tenham um documento. Eu já fui atendido das duas maneiras. Quem escolhe tuas roupas? É uma luta trocar de roupa? Quanto mais gordo, mais difícil. Amarrar sapato, então, é mais difícil ainda. Por isso que eu sempre uso de chinelo. Você foi barrado no faz ano pela roupa, me conta. Também, também. Como eu falei, eu sou gordo, eu não gosto muito de amarrar o sapato. Tenho dificuldade. Eu fui destiná-lo no faz ano. Dei um... Alguém no lobby. Foi muito educado comigo. Falei, você não pode entrar por aqui. Aqui é como um clube, apenas sapato. Se o senhor quiser, eu posso estar disponibilizando um sapato para você... Não, que nojo. Eu preferi ir embora. Não é muito desaforo ir no faz ano de chinelo? É... Não, no meu caso, eu fui bocó mesmo. Consequentemente, é um desaforo. Mas o desaforo é consequência da minha tontice. Eu não pensei. Você gosta da comida do faz ano? Acho comida média. Mas eu costumo comer melhor do que a comida média servida. Porque o faz ano tem duas brigadas. A brigada para receber os conhecidos, e eu tenho amigos, né? E a brigada para receber os clientes normais. E tudo dá certo porque os clientes que vão lá de vez em quando não estão lá pela comida. Você vai para estar no faz ano. No meu caso, eu vou para visitar meus amigos. Mas o cliente médio do faz ano vai para a ostentação para entrar naquele salão, que parece um banco suíço, né? Lembra um pouco o tabuleiro detetive também. Parece que o coronel Mostarda vai te dar um golpe por trás. As pessoas não vão para a comida. Então, está tudo certo a comida ser média. Não pode errar o serviço.